Stag, stag, stag it up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like Molly E aí, galera! Beleza! Estando nesse é o nosso terceiro episódio aqui, galera, da nossa série de Ark Survival Evolved E o nosso bichinho, pô... O que a gente coloca nele, velho? Coloca vida, né? Acho que o bichinho não vai ter outra utilidade a não ser vida Aqui o nosso bichinho vai ser peso Aí, beleza E... Deixa eu só vir aqui dentro Guardar tudo o que eu tenho Beleza Guardo isso aqui também Guardar tudo o que eu tenho Tá? Menos frutinha Frutinha é fácil O que a gente vai estar fazendo nesse vídeo? Opa, o que eu fiz? Sei lá, deu um barulhinho ali estranho Ahn... Galera, eu vou estar saindo agora à procura de... Procura de... É... Cactus! Cactus! Só que eu não sei onde é que tem Cactus, mano É... Saindo uma aventura aqui à procura de... Cactus Tem que ver se eu não acho, talvez no chão aqui... É... Não vai ter, não vai ter Então deixa eu tomar uma água aqui Beleza? Muito importante Eu vou... Vou ser nem um dino, galera Porque se eu morrer Não dá nada Só vou perder um machadinho de pedra aqui E uma picareta de pedra também Então... Eu vou ser nem um dino cacto É levinho Então eu vou conseguir transportar ele aí De boa Assim espero eu, né? É... O nosso local aqui que a gente fez essa base, galera Não é muito ruim, tá? Porque tem água Mas é ruim porque a gente tá preso nesse canyon, mano É, galera, essa base aqui que a gente vai fazer Vai ser só de início mesmo Assim que a gente evoluir Por assim dizer, no game A segunda base, no caso, vai ser muito melhor O que que é isso aqui? Pérolas Olha isso aqui, legal Vamos pegando pérolas É, agora vai ser complicado se eu morrer, velho Agora eu tô com... Com itens interessantes aqui, hein? O que que eu... O que que eu peguei aqui? O que que a gente pode estar colocando? O peso tá de boa agora Ah... Fortitude? Vamos colocar mais um aqui em Fortitude Não vou upar nada agora Tipo, não vou adicionar nenhum em Grand Points Bacana Olha ali um Raptor Dois Raptors Que legal, né? Vamos pro outro lado, então Eu vou pra casa, vou guardar esse silica aqui, galera E já... Aí no caso eu vou pro outro lado Deixa eu só ver se debaixo dessa água aqui não tem nenhum Tem, ó Pegando tudo, cara Vamos aproveitando aqui essa silica Negócio por menos até... Quando eu jogava... Antes era difícil pra caramba achar Aqui tá Então eu achei bastante, mano Nossa, essas roupas de mergulho Que eu acho que nem utilidade tem Aqui nesse mapa Nossa, isso aqui é só pérola, mano Caramba, mano Ah, não vou nem pegar mais Eu sei que se eu vir aqui vai ter Então... Tá tranquilo, mano É, e Cax A gente não tem pra cá mesmo Vou ter que ir lá pro outro lado O que que foi, bichinho? O que que tá vindo por aí? Tempestade O que é? Que maravilha, velho Você pressionar e segurar o botão Ele comer tudo Melhor coisa já adicionada no Ark Beleza Tá tudo guardadinho Agora a gente vai pra esse lado aqui E torcer pra achar Cactus, velho E... É um fato mais interessante ainda Voltar vivo pra casa Esse é bem importante Até quando a gente precisar de metal Tem metal por aqui Eu acho que uma das... Eu vou fazer minha base Eu acho que eu vou fazer só, sei lá Umas, duas Fundations de Adobe É... Se bem que substitui, né Eu acho que eu já vou fazer o Smith, galera Forge, essas coisas Pra já conseguir As ferramentas lá no caso de metal já Que vai ajudar bastante Nossa, eu ouvi esse som e pensei Ah, só o que falta agora Tempestade de... Tipo, coisa de calor, velho Opa, óleo Vem cá Você tá cheio de óleo Dá um pouquinho Aí 16 óleo Maravilha Borboleta Pet Isso aqui é um bichinho Não quero domesticar agora, velho A gente já domesticou nossos dinhos no vídeo passado Cara, vai acabar a minha água E eu não vou achar A maldição do Cactus, velho Aqui, achei Caramba, mano Aí, pega, 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 pega Eu levo dano? Não, não levo dano Vamos só tomar cuidado, né, velho Nossa, mano Tem um outro Tem que fazer... Ó, senta o pé vindo ali, velho Não, não quero pedra Cara, aquele drop vermelho Deve ter muita coisa boa, mano Eu tô quieto, galera Pra, se caso, chegar algum dino Eu perceber E cair fora daqui, velho Nossa, ficar catando na mão, mano É muito ruim Tem que ficar pressionando ainda, ó Segurei Não, segurei o E Não, não funciona Vocês deram a dica lá Pra eu me segurar o E Mas não é o E, não, velho Cara, acho que a gente Já conseguiu uma quantidade boa, hein Próxima vez que eu voltar aqui, galera Eu vou voltar montado no dino Porque daí ele vai pegar Isso aqui muito mais rápido, velho É que isso aqui é claro Só pra início, né, galera Deixa eu comer Vai, come tudo isso aí Boa Ok, tô pesado Deixa eu ver o que que eu posso Tá jogando fora aqui Só isso que eu peguei, velho Só essas frutas aqui Já me deixou pesado Ah, tem um óleo aqui Que pesa, pedra Tá de boa? Tá de boa Então vamos voltar pra casa, velho Missão Concluída, né Por assim dizer Missão concluída aí De tá Pegando aqui Uou, uou, uou Uou, uou Pegando os cactos Tem um dente de sabre ali Eu não quero mexer com ele agora, não Vamos lá Vamos lá Vamos pra casa Vamos pra casa Vai dar tempo de boa Tira lá Tomar uma aguinha Bem tranquilo Pegar um monte de sangue Que é o que a gente vai precisar Recupera a estamina aí, velho Todos os bichinhos ali de óleo Tão tudo Tão tudo vazio, velho E de água Eu não acho nenhum Ia ser bom até Se eu ficasse lá em cima Com um bichinho de água Uma borboleta Ó, peguei um petróleo Tá bom Peguei um petróleo Já tá valendo Tatuzinho Qual que é teu level? Level 12, velho Cara, acho que você vai ser o meu próximo dino, hein Toma cuidado, velho Vem aqui Vamos jogar aqui Não, não é o botão direito, cara Não Que eu dropei Galera, eu vou entrar em off nesse negócio aqui E eu vou ficar apertando tudo que é botão, velho Ah, aqui ó Options Vamos ver aqui Mover pra frente, tá Disparo, mira Correr Usar, tá Pular, recarregar Usar item Tá, ok Siga-me Criar slots Virar pra direita Olhar pra cima Assoviar pra todos Chat local Distância Não tem, cara Seus fabricantes, tá Ativar Tá, é a K no caso, tá Beleza Jogar item Letra O Ok Colocar matificação no mapa P Ativar Se essa arma N B pra falar Normal Canselfie, velho Ah, câmera traseira Acho que câmera frontal Sei lá Coisa assim Tá, depois eu vejo esse negócio aqui de De controles, velho Agora não é, ó O que eu queria, no caso, galera Pressionar E já transferir Pra cá Aí Clay, mano Tá aí, cara Conseguimos Clay já Deixa eu ver se algum Desses baú aqui Dá pra transferir alguma coisa Não, se não dá nada Transfira Também não dá nada Então já vamos aqui Já vamos aprender aqui O outro baú Cadê você? Eu tô ligado que é level 15, mano Cadê você? Ó, o chicote Não, droga Eu tinha que ter aprendido Nossa, mano Se não der pra aprender o baú agora Eu vou ficar muito bravo, mano Ah, é level 20? Tá de sacanagem Tá, deixa eu upar aqui, então Ah, colocar um Estamina Beleza Tô com o level 20 Agora eu posso Aprender um baú? Tô aprendido aqui já Ah, ele pra abrir isso pra mim O que que a gente precisa? 50 madeira Palha Palha Ok, tenho tudo isso aqui Deixa eu pegar essas madeiras aqui Fazer uns dois baús já E palha Perfeito, cara Perfeito Vai faltar o que? Palha? Fibra 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 é fácil Não, é palha mesmo Faltou palha Tá, mas Nessa senhora, velho Mas um já Já vai Resolver Pelo menos eu acho Vou tentar colocar aqui Essa casazinha aqui é Bem simplesinha, velho Vou fazer uma totalmente diferente Aí Aqui pelo menos eu consigo colocar Todos Meus itens Aqui nesse inventário Aí Tem uma borboletinha E aí borboleta 56 Cara, eu preciso de água Ok, né Vamos Vamos tomar água Aí Ah, galera Comenta aí Se vocês querem Sei lá Vídeos de De arque Sei lá De 15 Não, cara Aí, ó Sandy Quero Sandy, velho Só que se eu acho que Se eu pegar com a mão, galera É mais É mais lucro Então, galera Comenta aí se vocês querem Vídeos, sei lá Tipo Tá, vou pegar com a mão mesmo É De Sim, de 14 15 minutos E diário De arque Ou Vídeos aí De 20 minutos Mais um dia sim E um dia não Comenta aí, galera O que vocês O que vocês preferem Todo dia Ou um dia sim Um dia não Só que um vídeo maior Vamos dropar isso aqui Eu não preciso pra agora Eu preciso somente De Sandy Aí, eu já tô upando, velho Só de pegar pedrinha no chão Ah, recebi um comentário Que 8x é muito Galera, eu já tô achando Muito pouco, velho Eu tava pensando em aumentar Um pouquinho mais Não, tô brincando, galera Mas 8x é um É um valor bacana Um valor que Não é muito apelão Mas também não é Não é muito fácil, não, velho Não é facinho Tá Tá jogando, não Tem até comentários lá Que vocês comentaram Que Ah Sei lá Só jogam no modo admin Porque é complicado Pegar as coisas É, cara Tipo, sei lá Tipo Vamos por assim Um exemplo Eu Eu joguei tipo Tudo do Ark já Praticamente, né Literalmente Já joguei tudo do Ark Então Muitas coisas Tipo, eu já sabia do game Se fosse continuar sempre Na Na mesma Tipo, na mesma função do Ark Eu não tenho essa DLC aqui Eu ia jogar por comando De admin, galera Eu não ia ficar Sempre jogando A mesma coisa Senão Enjoa, velho Aí comandos de admin Você pode fazer coisas Totalmente Diferentes Ah, teve um comentário Do maluco lá Querendo que eu domasse dragão Véi Isso aqui Demora um pouquinho A gente tem que ter No mínimo Uma base E uma águia, velho Já que não tem mais piteiro Nada Voador nesse mapa, velho Então temos que ter Por menos Uma águia Tá Acho que Acabou as pedrinhas do chão Acho que eu vou ter que mesmo Pegar das pedras Aqui mesmo Bom, galera Eu vou finalizando Esse episódio por aqui Eu vou gravar dois vídeos Aqui hoje pra vocês Aqui Não sei se eu vou postar Dois dias seguidos Ou não Mas vou finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Que dá demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau Obrigado.